Como que a internet das coisas vai chegar no dia a dia das pessoas? Acho que o ponto aqui é que a internet das coisas já é uma realidade na vida das pessoas. Ela já está intimamente linkada com as vidas e com o dia a dia e o cotidiano das pessoas. O smartphone é um grande exemplo. O smartphone é uma coisa que você utiliza para vários propósitos, mas ele acaba funcionando como uma espécie de grande hub de conectividade da sua agenda, do seu dia a dia. É uma coisa que está conectada. E esse é um pouco do princípio que a gente vê por trás. Então, a gente não vê a internet das coisas como algo do futuro. A internet das coisas está acontecendo, o que é necessário hoje é dar uma dimensão de negócio mais apropriada para essa internet das coisas. É que essas coisas saiam do universo do smartphone e comecem a ir para o nosso redor, comecem a conectar todos os objetos, tudo aquilo que faz sentido no nosso dia a dia, com o foco de aumentar a qualidade de vida e, principalmente, nas nossas capacidades produtivas, nas nossas indústrias, no nosso trabalho. E aí sim ele tem um aspecto transformador, que é um aspecto de aumentar a eficiência. É a gente conseguir fazer mais através de uma gestão logística mais eficiente, através de um monitoramento mais eficiente dos processos, através de um controle de entrega mais eficiente, através de uma visão um pouco diferente de como a gente gerencia as coisas. Mas nós temos infraestrutura para ter internet das coisas? A gente tem uma grande infraestrutura no Brasil e a gente tem os alicerces necessários para que essa infraestrutura seja utilizada de forma adequada. Um exemplo claro é a nossa cobertura 4G. A internet das coisas, como o próprio nome diz, ela necessita de uma conectividade, necessita de uma internet por trás. As coisas precisam estar conectadas em algum dispositivo, alguma rede. O exemplo do que a gente está postando no Brasil, o exemplo do que nós estamos fazendo no Brasil com a liderança de cidades 4G, é um grande exemplo de que essa rede está aí. Essa conexão 4G já está a serviço das coisas, dos smartphones dos nossos clientes. Mas hoje, tudo que a gente fala de internet das coisas hoje, onde a gente remete a comunicação máquina-a-máquina, o machine-to-machine, que acontece muito na rede 2G. O que muda com 5G? O que tem aí de infraestrutura para a internet das coisas decolar? Então, esse é um bom ponto. Quando a gente fala das coisas em si, as coisas precisam ser conectadas. Existem várias formas de se conectar. De forma didática, a gente caracteriza essas mecânicas e essas redes de conexão das coisas em três diferentes ondas. A primeira onda é aquela que você comentou, que é a conexão machine-to-machine. Ela se dá sobre redes relativamente simples, que tinham um propósito, que era a comunicação pessoal, que foram ajustadas para conectar as coisas. A gente vê uma segunda onda chegando rapidamente, que seriam as redes mais preparadas para a internet, como, por exemplo, o 4G, mais preparadas para entregar uma conexão de maior qualidade para a coisa em si, para o dispositivo em si, com latências menores, com throughputs mais aderentes à proposta do produto e do serviço em si. E a gente vê uma terceira onda, que está chegando mais lentamente, muito porque a segunda onda está se caracterizando de uma forma mais relevante, que é o 5G. Essa terceira onda que está chegando, ela vai envolver aplicações que são mais aplicações de missão crítica, que vão exigir uma rede mais específica. Então, a gente, olhando desse contexto de ondas, a gente vê uma primeira onda que foi um ajuste, foi um puxadinho. A gente pegou uma tecnologia, fizemos um puxadinho para conectar coisas. Uma segunda onda que começa a ser desenvolvida sobre uma base de uma conexão mais ampla, como, por exemplo, o 4G, e a partir dessa base, a gente começa a ter funcionalidades específicas para suportar as coisas. E uma terceira onda que está surgindo, que são redes mais dedicadas exclusivamente para aquela aplicação. Não, redes que vão suportar missões mais críticas. Dentro desse contexto, acho que o Brasil está num momento em que a gente está encontrando o ápice da primeira onda. Então, machine to machine, como proposição de valor, ele está encontrando ali próximo da sua maturidade. E começam a haver discussões e desenvolvimentos dessa segunda onda. Como é que a gente pode caracterizar essa segunda onda? Eu acho que isso é importante. A gente caracteriza essa segunda onda muito pelos requerimentos de bateria dos dispositivos. Se a primeira onda a gente tinha um puxadinho da tecnologia GSM, o GPRS, que consome muita bateria, nessa segunda onda a gente vai ter requerimentos de bateria, pelo menos o consumo daquele dispositivo, de uma certa forma mais comedida. Ele vai ter uma relação de mais longevidade no uso das baterias, para permitir que as coisas não precisem ter uma grande bateria por trás ou estar conectadas na energia diretamente. Ela vai ter uma autonomia para navegar, para ser colocada dentro de um sensor de uma agricultura, para ser colocada dentro de um relógio, para ser colocada dentro de dispositivos em geral, sem ter a necessidade de recarregar recorrentemente. E essa... Você diria, então, por exemplo, que bateria é um entrave hoje para a internet das coisas? Sem dúvida. Bateria é um entrave. Diminuir o tamanho da bateria, para permitir que os sensores cada vez menores utilizem essa infraestrutura, e ter principalmente meios de conectividade dos sensores que consumam pouca energia. Esse é um dos grandes desafios. Não é o único. Tem uma discussão tributária, tem uma discussão de preço de hardware, do sensor em si, que ele precisa cair, tem uma discussão de preço de cloud, de processamento na nuvem. Muitas das ofertas hoje são dolarizadas. É necessário encontrar equações que permitam trazer essas nuvens cada vez mais para o nosso ambiente. Nuvens reais, com o perdão do trocadilho, aqui da moeda em si. Mas esses são alguns dos entraves que a gente tem por trás. A internet das coisas não acontece sem computação em nuvem? Ela não acontece sem várias coisas. Acho que é necessário, dentro do conceito de internet das coisas, você ter uma computação cada vez mais próxima do sensor. Então é importante que o sensor meça, que aquele dispositivo em si tenha uma inteligência e tome decisões o mais próximo possível do tempo real. Mas a nuvem é fundamental, sim. Essa combinação dos dois acaba sendo uma grande alavanca de negócio. Por quê? Porque o que vai acontecer? E a gente até comentou um pouco mais cedo no painel do Rio Wireless. Entre os alicerces que a gente entende para a internet das coisas, está o Big Data e a capacidade de processamento. Para que as informações sejam, de fato, processadas em tempo real, para que a quantidade de informações cheguem de forma adequada, é necessário que essas informações sejam elevadas do sensor para um determinado ponto de processamento, nesse caso, a nuvem. É importante que esse processo aconteça. Porque assim, de fato, você está criando mais valor do que a simples conectividade do sensor. Você está colocando a inteligência a suporte das informações geradas pelo sensor com a correlação de outras informações já disponíveis. E é isso muito que a Tinha acredita. A Tinha acredita muito que a EUT passa pelo advance de analytics, passa pela correlação de informações, passa por essa capacidade de processamento que hoje a gente já consegue entregar em vários cases já concretos. A gente fez um caso de uso muito interessante com a Prefeitura do Rio de Janeiro, tanto nas Olimpíadas, como recentemente no Carnaval, onde a gente utilizou todas as informações geradas pelo smartphone dos clientes TIM, tanto de conexões de voz como de conectividade, informações de posicionamento, tendo o cliente totalmente anônimo dentro desse processo, mas com informação que tem um grande valor para ser correlacionada, por exemplo, com informações de semáforos inteligentes, para ser correlacionada, por exemplo, com informações de parquímetros, informações de estacionamento, informações que possam permitir que a cidade se torne mais inteligente. Esse é um exemplo clássico de como a gente espera começar a correlacionar esse tipo de coisa e agregar mais valor do que simplesmente a conectividade para esse mundo de IoT. É trazendo analytics, trazendo big data para esse mercado. A gente vê o IoT muito mais de conectividade, a gente vê o IoT muito mais que tecnologia. A gente vê o IoT como negócio alavancado. Pela conectividade, sim, é necessário ter a conectividade e a gente acredita que o 4G é essa alavanca necessária e a gente vê o IoT alavancado pela inteligência de dados, pela correlação das informações, pelo analytics. Obrigado. Obrigado. Obrigado.